Fala pessoal, tamo de volta aí agora com a Hogwild. Lembrando que eu acho que essa aqui é a penúltima da ilha, né? Depois vai pra outro lugar. E tem aquela fase extra que tem nesse remake que não tinha. Que foi a que abriu lá em cima. Depois a gente faz a extra, a gente vai fazer só as normais por enquanto. E depois a gente vai fazendo... Essa aqui é... Você vai em cima de um javali, mano. Isso aqui é muito fácil de tu errar. Vocês vão dar muita risada porque além de ser fácil de errar... Tem muita coisa no caminho, ó. Ó, já perdi uma caixa. E você tem que sempre... Fizemos o checkpoint aqui. Você tem que sempre, ó. Tem coisas que tem que esperar e tem outras que você só passa. Consegui? Não, tomei o pênalti ali, ó. Vamos que vamos. Essa aqui eu vou perder muita vida, mano. De novo, tropecei no mesmo cara. Então tem que ficar do lado esquerdo. É assim mesmo, gente. Não tem... Parece um negócio... Ah, é besta, é fácil. Não é. Ó. Tem o jeito certo pra passar cada um deles, mano. Ó, aí você errou. Você cai. Funciona dessa forma, mano. Não tem... Ó, um é pra um lado. O outro é pro outro. E vai indo, ó. Passou, vai. Não passou, ó. Tem várias coisas pra bater. Próximo checkpoint já fizemos. Vamos pegar as vidas aqui, que é importante. Aqui tem que pular por cima. Aqui fica, ó. Vai vendo. É tudo coisas que tu vai fazendo. E pula. Ué, eu pulei, cara. Como é que eu tropecei nesse... Nesse outro javali ali, mano. Mas vamos que vamos. Eu tinha pulado. Não sei por que que deu errado. Esse fica. Você pula. Pula de novo. E... Foi de brado. Aí, boa, boa, boa. Até que não morri tanto, né? Ficou algumas caixas pra trás. Três caixinhas. Passa as partes do negócio. Assim, nem tudo dá pra fazer. Fortaleza dos nativos, né? É o próximo. Tamo junto. Não esquece de deixar o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as notificações. E vamos que vamos.